Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Juliana Menezes e gostaria de poder compartilhar com vocês três dicas que foram fundamentais para que eu pudesse perder o medo de dirigir. A primeira dica foi pegando experiência de pessoas conhecidas, né, da internet. Então, a partir do momento que você descobre que você não é o único a ter esse medo de dirigir e que essas pessoas conseguiram vencer, você pensa, por que não? Por que eu não vou conseguir, né? E a gente realmente consegue. O segundo ponto foi a prática, se jogar, né? Então, a prática, aqui na Alemanha já diz um ditado, a prática é quem faz o campeão, né? Então, você não vence o medo se você não enfrentar e se você não praticar, porque aí o ato de dirigir, ele passa a ser até mesmo automático. Um outro ponto fundamental para mim foi desenvolver minha própria forma de fazer essa prática. Isso foi muito importante. Para mim, ter alguém do lado não era uma coisa muito bacana, porque apontar dos erros, ah, assim, mesmo que estivesse ajudando, me deixava bem mais nervosa. Então, para mim, a melhor forma foi sozinha, mas você pode escolher uma pessoa que você tenha confiança de estar do seu lado. No meu caso, foi sozinha, isso me ajudou bastante. E como foi que eu fiz? Eu comecei a pegar pequenos trajetos e esses pequenos trajetos, eu era normalmente sempre iguais, sempre sozinha, né? Até que você realmente vai adquirindo confiança e esse sentar-se no carro, esse começar a dirigir, já não tem tanta ansiedade assim, né? Enfrentar. A minha forma de barrar os meus medos é justamente o enfrentamento. Mas existem pessoas que têm casos ainda, assim, um pouco mais complicados, né? Que não são impossíveis, mas aí você pode procurar uma ajuda, uma ajuda psicológica. E isso vai te ajudar bastante, tá certo? Eu espero que essas três dicas possam ter te ajudado, tá certo? Qualquer coisa, se você tem outra dica, escreve aí embaixo, tá certo? Não se esqueça de dar o seu like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá certo? Beijinho e até a próxima!